Sistema On Grid Zero ou Grid Limiter, ele pode representar o maior prejuízo aí no seu investimento em energia solar. Estão achando que isso é a solução para não pagar a taxa que vai vir aí em breve. Porém, eu vou mostrar para vocês nessa explicação que é um grande prejuízo. Vamos entender, o sistema Grid Zero ou Limiter, ele é um sistema que não injeta na rede. Eu fiz esse desenho aqui para a gente entender. Está aqui o gerador, o painel, o inversor Grid Zero com Limiter, ele simplesmente tem um sensor aqui na saída da rede. Esse sensor não deixa o inversor injetar nada na rede. Ou seja, ele aqui na rede, ele não injeta nada, nada, nada. Então, como funciona? Toda vez que a carga na sua residência for acionada, por exemplo, ligou a televisão, o sistema vai entender que precisa liberar e ele mantém a carga alimentada e não injeta na rede. Só que isso pode ser um maior prejuízo. Como funciona? Vamos supor que você tem aqui uma carga de consumo de mil watts e aqui o seu gerador também é de mil watts. Certo? Então, você pensa assim. Eu vou gerar mil watts e manter meus mil watts aqui. E no final do mês a minha conta vai vir zerada, porque eu não usei nada da rede. Só que na prática isso não é verdade. Por quê? No decorrer do dia vai ter o período de nuvem, vai aparecer uma nuvem aqui e vai fazer sombreamento no painel. Esses mil watts vai cair, por exemplo, para 600. E aí, o que vai acontecer? A sua carga aqui vai ter que comprar da companhia elétrica. E aí, então, você simplesmente teve que comprar da companhia elétrica. Se você não tivesse esse sensor para limitar e não deixar injetar, você simplesmente iria injetar na rede. No momento em que houvesse a variação aqui da irradiação, você ia ter o quê aqui na companhia elétrica? Crédito. Você ia ter créditos, né? Então, isso aqui pode ser o maior prejuízo, porque você vai fazer o investimento e vai continuar pagando conta de luz. O que seria melhor, perder 28% do que você injetar ou perder 100% jogando fora? Porque quando não houver o consumo aqui, o painel que está sendo gerado vai jogar no lixo. 100%. Sendo que você poderia, ao invés de perder 100%, você jogaria aqui, perderia 28% e ficava com 72%. O que seria mais inteligente? Perder 28%, porque é o que vai ser lá em 2028, ou perder 100%? E aí, quando você precisar, você não tem nada aqui de crédito. Então, é uma questão de você raciocinar. Analisando todas as situações, eu entendo que o grid zero, ele sempre vai ser um prejuízo. Em todas as situações. Se a gente tivesse uma geração constante aqui, não houvesse variação da irradiação no painel, aí valeria a pena, porque eu ia ter que ter aqui também um consumo constante, para poder ficar zero a zero. Gerou, consumiu. Gerou, consumiu. Mas dificilmente a gente vai ter um consumo constante, e dificilmente a gente vai ter uma geração constante. Quando eu tiver uma geração 100%, eu posso estar aqui sem nenhum consumo. E aí, o que ele vai fazer? Jogar no lixo. Pode acontecer de eu estar aqui com um consumo 100%, mas a minha geração ser 50%, porque tem sombreamento. E aí, eu vou ter o quê? Que comprar da companhia elétrica. Sendo que se eu injetar na rede, em qualquer situação, eu vou ter crédito na companhia elétrica e eu vou perder apenas... Apenas não, né? Eu vou perder 28%, infelizmente. Não queríamos perder nada para eles, mas é assim que ficou. Ou seria melhor perder 100%? Se eu escolher perder 100%, eu estaria apenas fazendo pirraça. Por não querer injetar. Eu prefiro jogar fora tudo. O meu investimento aqui vai gerar para jogar tudo fora do que dar 28% para a companhia elétrica. É uma lástima. É uma porcaria ter que perder esses 28%. Mas, ainda assim, é melhor perder os 28% do que jogar tudo no lixo. Eu sei que nos comentários vai ter gente falando por pirraça, por revolta. Eu entendo que é melhor jogar tudo fora do que perder 28% para a companhia elétrica. Coloca aí o seu comentário. Coloca aí o seu comentário.